Galera, um pouco mais cedo nós tivemos aí finalmente o trailer de revelação de gameplay do Agente Smith, personagem esse que muitos estavam esperando, inclusive eu, pra poder ver ali não só o seu moveset, mas também a personalidade que eles iriam empregar pro personagem, a sua dublagem também, que está igual a dos filmes do Matrix, e também eu preciso trazer aqui pra vocês, rapaz, uma arte que um usuário lá do Schwitter fez, do Scorpion no Multiversos, que teve ali uma interação de um dos caras que estão envolvidos nesse projeto do Multiversos, que pode indicar a chegada de personagens de Mortal Kombat muito em breve nesse game. Saudações deles, sou o Caio Nobre, se embora pra mais um conteúdo aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, você tá ligado aí no esquema, deixa seu likezão, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder a edificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site cambeolo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram o vídeo que publicamos aí mais cedo sobre Mortal Kombat 1, e a nova atualização da lojinha que aconteceu nesta semana, e onde conversamos também sobre a chegada do trailer de gameplay do Takeda, que deve acontecer muito em breve. Tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente, beleza meus amigos? Então, vamos lá. Começando pelo trailer de gameplay do Agente Smith, e depois a gente passa pra essa publicação da arte, né, que o usuário lá da Schwitter fez, do Scorpion e tudo, pra gente poder entender direitinho o que que tá acontecendo. Vamos lá, eu tô com um trailer aqui diretamente do canal do Warner Play, que está dublado em português do Brasil, então vamos conferir esse negócio aqui, deixa eu só ver se tá em 1080p. Partiu, minha gente! O caos sempre me trouxe uma certa satisfação. Mano, a voz é a do Agente Smith no Matrix, cara. Esse dublador é muito foda. Eu sou péssimo por poder lembrar nome, mas as vozes eu não esqueço de jeito nenhum. Ah, o homem aí. Os tirinhos, ó. E assim começa a Era das Máquinas. A Era das Máquinas. Nossa, muitas referências do filme, cara, no moveset dele. Vamos mostrar o futuro a esses sacos de carne. Ele invoca outra gente, cara. Sacos de carne, ele fala no filme também. É a primeira vez que destruiu um Kriptoniano. Inevitável. Ele fala no filme também isso. Olha o tempo de bala, desviando. Jogamos com as cartas que temos. As minhas são só as melhores. Olhou, mano. Nossa, parece muito doido, né? É isso, cara. É um trailer de gameplay realmente bem curtinho. É que eles estão mostrando pra gente o multiverso na temporada 1, né? Com o Joker, o Jason e o próprio agente Smith. E assim, cara, o gameplay dele parece ser de fato bem divertido. Eu já imaginava que fosse ter uma coisa muito relacionada aí às armas de fogo. Mas ele também é um pugilista, né? Deixa eu até voltar um pouquinho aqui. A característica aqui, ó. Exatamente. É isso que eu tava procurando, ó. Ele é pugilista, como vocês podem ver aqui logo abaixo do nome dele. Inclusive, achei muito legal esses detalhes dos tiros aqui nessa placa apresentando o nome e tudo. Inclusive, esse adereço aqui que fica no ouvido dele que também vem do filme, né? E assim, várias referências ao Matrix, como já era de se esperar, porque ele luta pra caramba. Tem ali a sua arma. Eu acho que é uma Desert Eagle, pessoal, não é? Me confirmem aí, por favor, nos comentários. Me corrijam também, se for o caso, né? A arma que ele utiliza dentro ali do gameplay dele. Ele chama outros agentes ali pra poder ajudar na luta, como a gente pôde ver. Então, ele parece realmente bem interessante. Tô curioso pra poder jogar. E quem sabe a gente não faz até uma live aqui pra poder trazer o gameplay do agente Smith pra vocês. Então, basicamente, o personagem que nós temos é isso. Agora, vamos pro outro ponto aqui desse vídeo com relação à arte conceitual do Scorpion, pra gente poder trocar uma ideia também. Eu deixei separado aqui, pessoal, a matéria do meu Playstation, que tem um contexto direitinho de tudo que rolou e tudo mais. Inclusive, mostrando essa arte conceitual, que eu já vou colocar aqui pra vocês e tudo. Mas vamos lá, ó. Só pra gente poder pegar o contexto aqui. Um crossover entre Mortal Kombat e Multiversos? Impossível? Improvável? Iminente? A comunidade dos jogos de luta está em polvorosa com a possibilidade de ver Scorpion no rival de Super Smash Bros. feito pela Warner. Trazendo uma série de personagens de séries e marcas famosas que são de propriedade da companhia, o game voltou recentemente após um longo hiato e está conquistando cada vez mais novos fãs. E a galera sempre quer ver novos lutadores. Pois bem, uma usuária da rede social X, o shooter no caso, né, fez um conceito de Scorpion para o jogo. Muita gente gostou, elogiou e o Community Manager da empresa responsável pelo game interagiu com a publicação. A Jax usou o famoso emoji dos olhinhos e gerou uma enorme repercussão entre os jogadores. Afinal, você já sabe, a regra é clara. Botou o olhinho, então, né, quer dizer que tem alguma coisa vindo aí pra gente no futuro. E parece que não é tão longe assim não, cara. Eu acho que é algo realmente bem próximo. E temos aqui essa arte que eu já deixei separada pra poder mostrar pra vocês. Deixa eu só ajeitar a minha tela que tá um pouquinho torta aqui. Desse usuário do shooter aqui chamado Nashet. E ele fez essa arte conceitual do Scorpion que, meus amigos, ficou top demais. Essa reimaginação do personagem de Mortal Kombat para esse universo do multiverso, né. Até colocou a assinatura aqui e tudo mais. Ficou, de fato, muito da hora. Colocou a característica de assassino aqui. Temos a Kunai, as espadas, o fogo na mão. O traje característico do personagem que a gente já tá acostumado. E aí, se a gente abaixa um pouquinho nesse tweet aqui, ó. Como eles disseram ali na matéria do meu PS, ó. O Ajax, de fato, comentou com os olhinhos. E ele é nada mais nada menos do que o Community Manager Game Developer da Player First Games. Que trabalha no multiverso. Então, meus amigos, isso daqui com certeza é um indicativo de que tem alguma coisa vindo aí pra gente. Muito em breve, em termos de Mortal Kombat. Até porque, né, meus amigos, o Mortal Kombat, ele é uma franquia da Warner. E já era de se esperar que uma das suas franquias mais populares acabassem chegando nesse jogo aqui. Já que eles estão misturando várias, até mesmo de Game of Thrones a gente tem nesse negócio aqui. O Jason veio, o Coringa da DC tá aqui, Batman, Super-Homem também e tudo. E eles não iam deixar o Mortal Kombat de fora. Porque eles sabem muito bem que colocar personagens de Mortal Kombat aqui vai atrair sim um público maior. Pode ser que eles já comecem com o Scorpion, por esse indicativo que o Ajax trouxe aqui pra gente com os olhinhos. Mas eu acredito que mais pra frente, né. Ou então eles já devem fazer isso numa lapada só. Trazer o Scorpion e mais um. Ou quem sabe mais dois personagens do Mortal Kombat junto com ele. Eu só sei que eu tô ansioso pra poder ver quais personagens são esses do Mortal Kombat que eles vão trazer. E como é que vai funcionar o gameplay deles dentro do Multiversos. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês, meus amigos. O que vocês acharam tanto do gameplay do Agente Smith quanto dessa chegada do Scorpion aí. Quem sabe o primeiro personagem de Mortal Kombat no Multiversos. Coisa que a gente já imaginava, obviamente, que fosse acontecer. Mas, pelo jeito, está cada vez mais próximo. Eu vou adorar ver a opinião de todos, pessoal. E, mais uma vez, não se esqueçam aí de deixar o seu likezão. Se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Um beijão pra todos vocês. Um beijão pra todos vocês.